O projeto Amor e Resgate em Rolim de Moura tem como objetivo tirar pessoas que estão morando nas ruas, quer seja por algum vício ou por motivos emocionais. Que não tem onde morar, foram desprezados pela família, enfim. Mas ele estende também a pessoas, a famílias de baixa renda que às vezes tem alguma necessidade especial, né? Então, por exemplo, talvez a pessoa tenha alguém que precisa ser internado, né? Talvez é um usuário e tal. E aí pede ajuda para a gente na coordenação do projeto. E a gente facilita também, tenta encaminhar, conversar com uma entidade que pode recebê-lo. Então a gente faz essa extensão também. O Rolim de Moura tem uma quantidade até, assim, bem... Vamos dizer uma quantidade pequena, né? De pessoas em situação de rua. Até graças ao trabalho que a gente faz, né? A gente faz o monitoramento duas ou três vezes por semana. Muitos não são moradores de rua. Entretanto, alguns ligados a vícios também são encaminhados ao tratamento. Às vezes tem uma família que a pessoa não está em situação de rua, mas ele tem uma pessoa dentro de casa que ele é usuário de droga ou é alcoólatra, né? E aí ele pede ajuda para o projeto e nós entramos dando auxílio, dando suporte em toda condição para que a pessoa consiga uma vaga para internar essa pessoa que está dentro da família. Na rua é mais difícil, porque a pessoa que está em situação de rua, né? Ele já perdeu o vínculo familiar. Então ele já não tem mais um suporte, né? Onde ele ficar parado para poder correr atrás dos caminhos para o final do atendimento, né? O projeto também encontra dificuldades, tanto em como a sociedade vê o trabalho realizado como os poucos recursos disponibilizados pelo governo. Um auxílio para ajudar um tratamento numa clínica, talvez a gente não consiga, né? Às vezes tem uma pessoa que está na rua, a família não consegue arcar e às vezes a clínica cobra uma determinada taxa, né? E aí a gente não consegue, então tem que estar pelos caminhos mais tranquilos. O Estado, pelo SES, tem a CEPOAD, que é um programa de atendimento também, que abre vagas para as pessoas de baixa renda, né? Mas é muito burocrático. Então a gente tem dificuldade, a gente não consegue contar com o SES para atender pessoas em situação de rua. E isso dificulta muito, né? Eu acho que é por aí, assim, sabe? A gente já... Outra situação, a gente vê, sabe, né? Que tem grupos pequenos que também atendem pessoas em situação de rua. E a gente não consegue ter um vínculo também com eles para poder fazer uma parceria, né? Para poder fazer um trabalho melhor, mais confortável com eles. O projeto já tirou 114 pessoas das ruas. E os resultados, cada dia mais, são gratificantes para os servidores dessa ação. Chegar lá, dar atenção para eles, ouvir a história deles, ouvir as situações deles, as problemáticas deles, né? A gente percebe que eles ficam mais tranquilos para conversar com a gente, né? E nesse tempo, ele consegue ceder mais também, né? Ele consegue passar mais informação para a gente. Ele fica mais à vontade, né? Então, através desse trabalho... Às vezes, uma pessoa que não... Às vezes, está há tempo na rua, né? Não tinha como ter uma informação interessante. Através desse trabalho, ele consegue passar para a gente a situação dele, a necessidade dele e a gente consegue ajudar. Já tivemos casos interessantes aqui em Rolim de Moura, né? De muitos bons resultados, né? Embora a gente reconhece que a sociedade vê, né? Conforme eu até vou pedir permissão aqui, a gente tem aqui um histórico interessante. Às vezes, a sociedade cobra muito, né? Olha, o trabalho que estão fazendo não está adiantando nada, porque a pessoa vai e volta, vai e volta, né? Então, o investimento que se tem não está surtindo defeito. E nós temos aqui um resultado só esse ano, só esse ano nós já encaminhamos, nós já tiramos da situação de rua 18 pessoas. Das 18 pessoas que foram encaminhadas para a família, ou para um local de trabalho, ou para uma clínica, nós temos um que voltou. Do começo do projeto, nós já tiramos 200... Nós já tiramos 114 pessoas da rua de Rolim de Moura. Só através do projeto. Dessas 114 pessoas, nós temos 4 que voltaram. Então, assim, a gente que está trabalhando, que está à frente do projeto, a gente fica satisfeito com o resultado, porque a gente está sabendo que mais de 95% das pessoas que a gente está ajudando, que estamos ajudando através desse projeto, elas estão sendo beneficiadas. E o que volta é muito pouco, sabe? Então, o que alimenta mais a gente é isso.